Com 33 anos de existência e uma produção mensal que ultrapassa as mil unidades, a Joris Castro é a maior empresa de fabrico de urnas da Península Ibérica. Inovação e qualidade parecem ser as bases para o sucesso alcançado. É nós planearmos pensar na inovação, produtos novos e com qualidade. E nós partindo do princípio que produzimos qualidade, que estamos no mercado com esse pensamento firme, seguro, claro que tem pernas para andar e que é um negócio para continuar. O negócio com pernas para andar até porque são muitas as pessoas a falecerem em Portugal, mas desengana-se quem pense que este negócio da morte passa ao lado da crise. Isto não passa ao lado. Se as pessoas não têm dinheiro, sabe que nós não trabalhámos diretamente com o consumidor final, trabalhámos com os agentes funerários. Os agentes funerários estão dependentes de facto do consumidor final. E se o consumidor final não lhes paga, ele também vai ter dificuldade em nos pagar. Por isso a crise apanha toda a gente por igual. Nesta fábrica existem urnas para todos os preços e gostos, havendo alguns exemplares automatizados e outros amigos do ambiente. A urna ecológica é precisamente a composição, desde a madeira, tudo 100% de madeira, e dos produtos que nós aplicamos na parte exterior da urna. Uma empresa que se preocupa com as questões ambientais e que espera aumentar o seu volume de exportações para 30% até 2015.